Gente, começando mais um vídeo de Donkey Kong Country 3 Graças a Deus eu consegui resolver esse problema do áudio que houve no vídeo passado Graças a Deus eu consegui resolver o problema Então, deu tudo certo, né? Vamos lá, vamos lá, pegar duas banana birds, duas banana pássaro Eu peguei a concha, como vocês viram no começo do vídeo, vai ser gol Tá tendo jogo da Copa do Mundo aqui, gente, tá ligado tendo jogo da Copa Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o jogo Eu mostrei pra vocês o jogo, não sei se é que eu mancato bem Que eu não via, não ouviria até a linha da câmera Agora vamos pegar a segunda banana bird Gente, obrigado por assistir, espero que você comente, que você goste E até o próximo vídeo Só vamos jogar A verba da Núñe Densa San Pecuado Esqueci o nome da Lúñe Densa San Pecuado Esqueci o nome da Lúñe Densa San Pecuado Tchau.